Eu não queria que fosse assim, mas... Ai, porra daqui, pelo amor de Deus, não piora mais as coisas. Jovem, olha aqui, tá bem? O que eu vou assim, eu faço. Mas porra aqui. Ai, caraca, como ele é forte. Meu filho, eu vou ter a minha vida inteira amassando pão. Ah, essa... Simone, tá maluco, cara, que eu tava fora, Simone. Não, não, não. Pé, caralho. Doce, vai, brita, brita. Simone. Simone, para. Cadê ele? O que aconteceu? Você acha que você vai pra casa comigo? Primeiro é comigo, caralho. Gabriel, para, 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 socorro. Para, Gabriel! Explica. 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 Você acha que eu tenho medo de você, Daphne? Cuidado, eu não me engano. Ah, meu Deus! Sai da... Para, gente! Que matura é essa, meu Deus? Para, gente! Para! Para aqui, diga. Você... Toma o que vai ser... Bom, desse bebê pode demorar muito mais tempo. Gabriel, vai para... Para, Gabriel! Para, Daphne, pega, Daphne. Obrigado, Daphne, para! Para, Daphne, para! Para, você, para!